Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, nós temos o enorme prazer de conversar aqui com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Dr. Munir Lourenço. Dr. Munir, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nosso Agro no Rádio. Nós já estamos aí em mais de 100 cidades em todo o Brasil e mais de 100 rádios toda semana e temos uma boa audiência na região norte do Brasil, especialmente no Amazonas, que é o seu estado. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Marcelo. Olá a todos os ouvintes do programa. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando e poder falar um pouco sobre algumas iniciativas que o sistema CNA-CNA vem promovendo na região norte e contando com a parceria das federações estaduais e das regionais do Senar. Dr. Munir, como é que estão essas parcerias aí do sistema na região norte? O que nós temos de boas novidades aí? O que o senhor anunciaria? Veja bem, Marcelo, nós tivemos aí, há cerca de 10 dias atrás, uma reunião da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte da CNA e que foi realizada em Boa Vista, Roraima. Essa comissão é composta pelos presidentes de federações de agricultura e pecuária dos estados da região norte e nós tivemos essa reunião em paralelo à ExpoFER, que é a exposição agropecuária de Roraima, maior evento da agropecuária de Roraima, e foi uma reunião onde nós discutimos assuntos de suma importância para o desenvolvimento do setor rural da região norte e da Amazônia. Além do debate, tivemos aumento de assinaturas de parcerias. Ótimo. E vamos falar um pouco aqui, o senhor que tem uma visão privilegiada do sistema, porque o senhor também integra a direção aqui da CNA como segundo vice-presidente de finanças dessa casa, o senhor tem uma visão privilegiada do sistema, né? E temos aí um momento em que há um avanço enorme da questão da tecnologia no campo, né? Como é que está se trabalhando essa questão na região norte, diante de, enfim, inúmeras questões que nós temos aí, até ambientais, etc. Como é que nós estamos conjugando a tecnologia com produtividade, com melhor trabalho aí para o produtor rural? É, aqui na região norte nós temos aí colocado isso como uma coisa essencial, né? Essa massificação junto aos produtores rurais de inovações tecnológicas, avanços tecnológicos, que propiciem aumento de produtividade. Nós estamos aqui na Amazônia, que é uma região que tem toda uma preocupação e uma cobrança do mundo inteiro, né? Em relação à questão da sustentabilidade ambiental e nós temos a convicção de que não há contradição entre produção de alimentos e sustentabilidade ambiental. E nesse sentido é que a tecnologia é algo fundamental nesse processo. Então, isso tem sido uma constante iniciativa através, principalmente do Senar, das regionais do Senar na região, fazendo essa difusão dessas novas tecnologias, visando a melhoria dos processos da produtividade do setor rural aqui na região norte. E nessa linha assinamos a CNA, o Senar e as federações com o Banco da Amazônia, uma parceria que vai possibilitar o credenciamento dos técnicos de campo da Teg do Senar e instrutores do Senar para elaborarem projetos visando financiamento, acesso a linhas de crédito por parte dos produtores, as linhas de crédito administradas pelo BASA, principalmente aquelas que são oriundas do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, que tem juros e condições muito atrativas. Então, e nessas linhas de crédito, boa parte delas tem a tônica do fomento à inovação tecnológica. Há uma questão aqui que eu acho importante conversar com o senhor, doutor Munir, que é a questão da geração de energia elétrica. Muitos produtores que a gente tem contato aí da região, ainda não tem um fornecimento de energia elétrica regular ou um fornecimento de energia elétrica firme. Existe algum projeto, alguma maneira de incentivar dentro dessa questão tecnológica para que se produza mais energia, seja de fotovoltaica, ou energia eólica, ou o que for, para que se substitua aí, quem não chegou ainda à rede tradicional de energia, possa produzir a sua própria energia? Você toca, Marcelo, num ponto que, vamos dizer, seria uma das carências de infraestrutura que nós temos aqui ainda na região norte, principalmente em municípios mais distantes. Somos uma região de dimensão quase continental, então com distâncias muito extensas, dificuldades logísticas, e a questão do fornecimento, a regularidade, a qualidade da energia elétrica ainda é um desafio para boa parte dos municípios dos estados da região norte. Exato. E nós, nessa parceria, inclusive com o Banco da Amazônia, é uma das linhas de crédito que está se disponibilizando, e nós vamos, através dos técnicos de campo do Senar, instrutores do Senar, fomentar, é crédito para a energia solar, a energia sustentável. Ah, que maravilha. Fotomonia, isso é uma notícia maravilhosa. Isso é uma notícia maravilhosa para o produtor aí da região norte. O senhor pode detalhar um pouco mais isso aí, se tem alguma perspectiva de valores, como é que ele entra nisso, porque é importante passar logo esse serviço para o produtor ficar atento, os sindicatos das cidades, enfim, todo mundo já ficar ligado nisso aí, se for o caso até, procurar a federação para maiores informações. Dá para o senhor dar uma detalhada? Sim, exatamente. Essa é uma das linhas de crédito que nós queremos potencializar, juntamente com o Banco da Amazônia, a FNA e o Senar, para que mais produtores possam ter acesso a essa tecnologia, a essa estrutura que vai permitir que o produtor possa ter uma ampliação do seu empreendimento, dos seus equipamentos, não dependendo unicamente do fornecimento de energia elétrica regular. E hoje, cada vez mais, sabemos que essa energia solar, por exemplo, ela é uma energia que se viabiliza ao longo do tempo, mas que muitas vezes, parcela dos produtores não tem recursos próprios para adquirir essas estruturas. Agora, mediante parcerias como essa que a CNA e o Senar assinaram com o Banco da Amazônia, isso será possível através desses projetos que serão elaborados pelos próprios técnicos que estão assistindo esses milhares de produtores no programa da Ateg em todos os estados da região norte. Gente, olha que notícia boa o doutor Munir Lourenço acaba de dar para a gente. Você que é produtor rural, meu irmão produtor rural, minha irmã produtora rural, minha gente querida do agro. Mais uma vez, a CNA, o sistema CNA-Senar, andando na frente, se destacando no apoio ao produtor rural aí na região norte. Doutor Munir aqui anunciando o esforço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e do nosso Senar, no sentido de viabilizar crédito para que você tenha a sua energia solar, você possa gerar a sua energia solar. Com isso, você vai poder ter não só apenas eletricidade dentro de casa, mas você vai poder ter acesso à internet, que isso é muito importante para você melhorar a sua vida, para você se comunicar com o mundo, porque hoje em dia, sem internet, você está ilhado, você está simplesmente fora, a carta fora do baralho. Então, é mais um esforço, mais um apoio que o sistema está dando para o produtor e isso aí vem em uma hora muito importante. Na hora que vocês estão mais precisando disso, está aí o nosso doutor Munir Lourenço anunciando essa medida de apoio à geração de energia nessas localidades, principalmente da região norte, que são mais carentes de energia elétrica. Não é isso, doutor? Exatamente. Nós temos ainda, e agora mesmo, recentemente vivemos um momento de uma seca, uma estiagem muito severa na região e com várias comunidades, municípios até, enfrentando isolamento logístico, geográfico, e dificultando o acesso à informação. E informação, hoje em dia, é uma commodity, é o diferencial de você ter sucesso ou não com uma atividade empresarial, profissional. Então, precisamos aí viabilizar a conectividade e o sistema CNA-Cenar está muito priorizando esse tipo de apoio ao produtor rural. Nós temos aí pelo menos 200 mil produtores rurais no país todo sendo qualificados, capacitados pelo CENAR todo ano. Mais de 20 cadeias produtivas e temos aí uma meta para capacitar no ano que vem, 400 mil em todo o Brasil. Qual seria o cálculo que o senhor faria para produtores aí da região norte, em relação a esse universo? Veja só, com certeza não tenho com precisão, mas certamente é uma fatia significativa e que vem crescendo, porque realmente a região norte tem um contexto muito peculiar. De um lado, alberga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. E também, por outro lado, apresenta áreas, regiões com polos de produção rural consolidados em crescimento. Então, essa atenção tem sido ampliada cada vez mais da atuação do sistema através das federações estaduais, sindicatos rurais e SENAR para o produtor rural, oferecendo atendimento educacional, formação profissional rural, assistência técnica e gerencial, ensino de graduação através da faculdade CNA, cursos técnicos com vários polos instalados de ensino médio em agronegócio em todos os estados da região norte. Estão oferecendo essas oportunidades que estão proporcionando grandes avanços aqui na região norte em termos de produção e produtividade no campo. Quem quiser andar para frente, não vai faltar oportunidade. Basta ir acessar, você que já ouve a gente há bastante tempo, você sabe que basta acionar o aplicativo do SENAR, que você vai encontrar lá tudo o que você precisar de curso, de conhecimento, de uma série de... toda inovação ali. E eu queria avançar um pouco aqui nessa conversa maravilhosa aqui com o doutor Munir. Este é o nosso Agro no Rádio. Nós estamos conversando aqui com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Munir Lourenço, que também é vice-presidente aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Doutor Munir, essa questão aí da capacitação, a gente já tratou, e agora eu queria entender um pouco, ampliar um pouco essa questão aí da Ateg. A Ateg tem sido um papel fundamental na melhoria de produtividade no campo e especialmente em regiões onde os produtores têm maiores dificuldades, como é o caso aí da região norte. Sem a Ateg, a produtividade, a produção mesmo, iria estar irrisória, né? Muito pouca coisa. O que tem sido feito para ampliar esse serviço de assistência técnica e gerencial do Senar aí na região norte? A Ateg, aqui também na região norte, tem se mostrado um programa de grande sucesso. É impressionante a procura por parte dos sindicatos rurais, prefeituras, associações de produtores, por turmas de Ateg no seu município e nas suas comunidades. tem sido um programa que tem, concretamente, promovido melhorias de vida e de produção de todos aqueles produtores que estão envolvidos com resultados extremamente satisfatórios. E nós sabemos que a assistência técnica é um diferencial, porque com esse assessoramento técnico, isso, a atividade produtiva realizada pelaquela família, consegue se potencializar em termos de perspectiva de sucesso e de crescimento. E dentro dessa perspectiva é que nós vislumbramos aí a oportunidade de agregar mais um fator positivo dentro do programa da Ateg, que é essa parceria para viabilizar acesso a crédito mais facilitado para esse produtor que está sendo assistido pelo Senar. Então, aquele produtor que, por exemplo, está numa turma de pecuária de leite e que, dentro do processo de avanço técnico dele, dentro dos dois anos da Ateg, ele, por exemplo, demanda um avanço de adquirir uma ordenhadeira mecanizada e que ele não tem aquele recurso próprio naquele momento, mas que, mediante essa parceria do sistema CNA-Senar com o Banco da Amazônia, um banco federal que gere um fundo constitucional, que é o FNO, com taxas muito atrativas, esse tipo de demanda poderá ser atendida e esse produtor vai ter aí um resultado ainda mais positivo com esse trabalho da Ateg, que é importante sempre destacar um programa eminentemente gratuito para todos esses produtores que estão se beneficiando por esse programa maravilhoso. É, isso aí, inclusive, eu quero agora aproveitar a deixa do senhor, doutor Munir, para falar sobre o produtor rural Antônio da Silva, que venceu o prêmio Ateg-Senar 2022. Um resultado muito importante, porque ele estava na categoria de olericultura, né? E, pela primeira vez, o Amazonas e a região norte tiveram representantes entre os finalistas. Deu para comemorar, né, doutor Munir? Com certeza, né? O Antônio aí foi o primeiro colocado no concurso da Ateg do ano passado e realmente tem um trabalho que emociona todos que ouvem toda a trajetória dele e como a Ateg foi importante para ele dar um salto de produção e de melhoria de vida para ele e para a família dele. E hoje o Antônio é um exemplo de produtor bem-sucedido e que, antes da Ateg, não tinha essa condição. Mostrando realmente que o Senar tem um papel muito importante e, em particular, através da Ateg, na contribuição para a vida melhor para as pessoas do campo. É o que eu digo, repito e não paro de falar. O Senar é prosperidade na veia. E o nosso Antônio da Silva é mais um exemplo de prosperidade com a ajuda do nosso querido Senar. Este é o nosso Agro no Rádio. Nós estamos conversando aqui com o doutor Munir Lourenço, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas e vice-presidente da nossa CNA. Doutor Munir, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, lhe agradecer e dar os parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aí na região norte e dizer ao senhor que nós estamos sempre à sua disposição aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade, o espaço. Parabéns a você, a toda a equipe aí, o programa cada vez mais com alcance se ampliando, principalmente aqui na nossa região norte, na Amazônia, todo mundo ligado no programa. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado.